Aqui, o João Luceno vai mostrar como se faz um cofrinho, uma das peças mais procuradas do seu estabelecimento. Uma peça que as pessoas usam muito, então tem que repor essa peça, porque cofrinho, você sabe, quando pinta uma necessidade, você quebra ele e tem que repor. Comprar outro copinho. Exatamente por isso que as peças caem mais abrigas por isso. A peça caem mais velho por isso. Olha só, até então parece um vaso, mas daqui a pouquinho vocês vão reparar que vai nascer e vamos lá. 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 Isso é o porquinho do porquinho, normalmente a gente faz ele um dia e faz a montagem no outro dia. Aí já está pronto? É, já está pronto o porquinho dele. Aí a gente deixa aproximadamente 12 horas com a peça feita, ela dá um chubato e depois ele vai montar. O pezinho é o orelhinho. Essa aqui é uma peça que ela já foi montada, e ela já está seita, já ligada a cada meio, e já está pronta para aquele. Isso daqui é esse porquinho, né? Isso. Depois a gente vai estar montando os pezinhos dele aqui, sabe? E as orelhinhas, depois vai ser desenhado, né? Depois ele vai ficar igual ainda aqui, ele vai secar e vai dar acabamento. Aí depois de uns dias, vai para o forno. Isso. Depois dele queimado, a gente vai pintar, vai invernizar e vai ficar uma peça pronta. Isso. Essa é a peça mais troturada aqui. Essa é a mais troturada. Bem, aqui vocês estão reparando aqui um estoque já de cofrinhos, né? Prontos. Todos foram encomendados por uma única pessoa que se interessou aí pelos porquinhos. É muito porco, hein? Então vamos finalizar aqui a entrevista do Pedro. Antes de finalizar, eu vou mostrar aqui um trabalho do livro. A gente tem aqui, um outro este trabalho. Uma força lá por corrente. É uma força lá por corrente. Isso que nem, se ela viram, tem que pensar os aruguinhos na casa, de uma residência lá, E aqui é um lugar real que está aqui na casa, para quem está lá também, não sabe, também, essas pessoas que estão aqui nos traves, né? E aqui é tudo que tem, vamos ter que falar, que é o seu nome, né? O vaso lá, o nosso, temos aqui, o espaço, né? Temos aqui também, o protocolismo da Carola, né? Este, eu já sei que o nosso trabalho, né? E o vaso lá, 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 o vaso lá. Então, para quem está interessado pelo trabalho que está aqui no Instagram, no Instagram, lá está no telefone 018, aqui no canal do video da panorama, é 8136 3764 vamos ver se vai estar aqui embaixo no vídeo vamos ver muito claro